bom dia galerinha bom dia pessoal como é que vocês estão aí tão bem galera tá gravando um pouco vídeo aí aí ó milharal dá uma olhada nisso ó ó não vocês enxergam aí é só milho galera só milho pessoal é desde zá quero agradecer a todos aí que são inscritos no canal para quem tá se inscrevendo para quem tá vindo aí Deus abençoe todos vocês quem é inscrito quem não é inscrito quem só passa lá dá aquela olhada galera tá gravando um pouco vídeo a gente tá trabalhando né e trabalhar bastante graças a Deus né com saúde primeiro lugar e então pessoal tá meio puxado né sai de madrugada volta à tarde a partir de quarta-feira que agora vai emendar um feriado aí segundo e terça a partir de quarta-feira a gente já vai para outro setor trabalhar também e assim vai indo importante é a saúde aí vim aqui no sítio galera esse sítio que é do meu sobrinho não é meu tá sítio que é do meu sobrinho herança dele né então graças a Deus eu tenho um pouquinho de mandioca plantada um feijão ali é o famoso feijão catador e ela arrendou o sítio para um rapaz aqui plantar milho tá tudo arrendado em troca do pasto formado tá ó aí o rapaz pegou e plantou braquiária junto com milho o milho do menino tá bonito galera a única coisa que tá tá pedindo para Deus aí para abençoar porque não é fácil a gente sabe que o pequeno agricultor hoje olha galera pensa no carrapichal dá uma olhada nisso olha isso aí Jesus amado aí nossa senhora minha bota encheu de carrapicho dentro então galera tá faltando uma chuva é tudo no tempo de Deus né e a hora que o milho dele começou a embunecar galera dá uma olhada nisso aqui ó dá uma olhada nisso aí ó e começou a embunecar sabe essa aqui é uma parte abaixada pegou muita água há uns 20 dias atrás uns 25 uns 30 dias atrás foi 30 dias tá chovendo bastante então aqui encharacou d'água e desses 30 dias para cá não choveu galera mas não choveu só chove em volta aqui na região não chove mas aqui o que que aconteceu olha aí galera olha dá só uma olhada nisso aí ó e o milho embunecou e o sol pessoal o sol já tá beirando todo dia aqui 38 40 graus e o que que acontece não aguenta né ah o trem não aguenta aí tá precisando de chuva pessoal tá precisando de uma chuva boa para o milzinho dele dá uns 20 milímetros galera ele já vai e tá começando já tem um lugar que já tem espiguinha bonita ó deixa eu mostrar para vocês aqui ó e tem lugar que tá formando espiga que nem aqui ó é beira de carreador mas você andando para dentro tem lugar que tá formando tá começando embunecar ó então é a hora boa de uma chuvinha de uns 15 20 milímetros já ajuda já ajudava bem mas deus nosso senhor jesus cristo ele sabe disso ele é tudo na hora dele no momento dele e agora fazendo esse vídeo pra mim eu mesmo refleti galera essa semana eu passei por um três dias aí um momento meio meio complicado não é de saúde não viu pessoal a mente meia meia baqueada sabe que a gente é ser humano aí deus vai e me mostra e fala pra mim opa você tá reclamando do que moço quanto queria estar no seu lugar você já passou por um momento de dificuldade de saúde você não tava bem e você glorificou a mim honrou minha palavra e eu te dei saúde aí eu tô sempre dando saúde pra todo mundo eu tô sempre fazendo as coisas pra todo mundo mas a maioria não reconhece e assim galera deus todo dia tá dando alguma coisa você tá vendo uma folha balançar você tá vendo esse sol maravilhoso quente escaldante aqui mas a gente não no joelho no chão para agradecer a gente não fala obrigado senhor a gente não fala não a gente só fala isso quando a gente tá num momento difícil entendeu a gente tá num momento difícil pode ver é poucas vezes que a gente agradece então o que eu quero dizer para vocês não reclama da vida não galera muito está querendo estar no seu lugar tá então essa semana eu tive um momento aí meio meio pensamento meio assim Deus já tocou no coração calma aí rapaz não é por aí não eu te ajudo tanto porque está assim então é serve de exemplo não só pra mim mas pra todos glorifica a deus agradece a ele joelho no chão fala obrigado meu deus pedir nós não precisa pedir não Deus sabe do que nós necessita nós só tem que agradecer entendeu mas é isso que eu quero dizer para vocês as palavras aí que foi uma palavra que deus tocou no meu coração aí e falou rapaz continua do jeito que você tá faz certinho que eu nunca te deixarei na mão então às vezes a gente dá uma recaída aí a gente dá aquele momento de murmuro aí deus vai toca no coração então pessoal não fica falando ah o porquê ou pra que não Deus sabe tá agradece a ele todos os dias e aqui ó parte de cima como é que tá o mizinho aí ó ó deu uma baqueada galera falar você tá vendo tanto de mim que tem aí ó ó como é que tá tá faltando a chuvinha galera mas deus sabe o momento tudo no tempo dele fiquem com deus um forte abraço e tchau obrigado